Então galera, voltamos com mais um vídeo aí E hoje eu vim aí mostrar aqui o Dingo aqui Meu cartão Dingo aqui que chegou, quer dizer né Ele é no nome da minha mãe, mas quem usa aqui é eu, ela Já tem um crédito casero também pessoal, que é esse aqui ó E tem um Dingo, ele tá esperando só a ativação aí pessoal O limite aí de 900 reais que ele deram E dizer que chegou aqui o cartão, vou mostrar pra vocês aqui ó Eu achei melhor começar gravando da tela aqui pessoal Que eu acho melhor e tal Tá aqui o cartão, ainda eu nem abri, só tirei só dessa Esse papel aqui, carta do correio, aqui vem o endereço Eu cobrir aqui Aí vamos lá né Eu só consigo abrir com a mão só aqui Eita Eita, vai dar trabalho com a mão só aqui Pera aí, já volto aqui Aqui pessoal, aí Vou tirar o cartão aqui pra vocês verem Ele vem numa caixa Só, até bonitinho isso aqui ó Aí aqui tá dizendo Oba, cheguei Vocês tá vendo aí Aí aqui, aqui tá dizendo Eu quero me conhecer melhor Rapaz, eu não gosto de ler não No vídeo Aí é o Dingo Aí código do, é O endereço do Dingo, né O site Aí falar com o Dingo Vamos lá, vamos tirar o cartão Cartão pessoal, cartão, cartão Tá aqui ó Aí tem esse bocado de número aqui Não sei pra que E tem aqui Aí ele vem aqui dizendo Olá É o Dingo Tá aqui pessoal Nome da minha mãe Vou ligar a tela aqui Tá gravando Tá Aí Eu vou ativar o pessoal aqui Ele Vamos lá Abrir aqui Bem bonitinho o cartão Aí Nós já tem a senha Na hora que for o cartão Pessoal Já Já faz a senha do aplicativo E a senha do cartão Pra utilizar Vamos lá Aí tem aqui dizendo Você já recebe O cartão recebido Tá perguntando né É Assim que receber Clique no botão Ao lado Para ativar Apertar Aí só lembrando aqui pessoal Os últimos números Eu pensava que era o número completo Botar os últimos números Os últimos números Aqui dele Vou até pausei aqui Doze Código de segurança Aí aqui pessoal Você encontra Você encontra esse código De segurança Atrás do cartão Você tira ele do papelzinho Como eu mostrei aí E atrás Tem três dígitos Ela é de preto É Tá na abinha branca E Dentro é Tem três números Tudo de preto Vai lá Aí eu vou Tá pausando Eu vou tá cobrindo aí pessoal O número aí Apertar avançar Vou apertar enviar Vamos ativar o cartão Vamos ativar o cartão Limite Aí pessoal Limite disponível O cartão já tá ativado Já tem uma senha Tem a senha do aplicativo Tem a senha de usar na loja Na maquininha Tudo certo aí Tem a senha de usar no site É a mesma senha É isso aí pessoal Só quis mostrar isso aqui pra vocês Foi fácil aí de fazer aí Que minha mãe já tem o Crédito K0 Aí eles Viu que minha mãe não atrasa a fatura Essas coisas E deu certo aqui Porque o nome da minha mãe É limpo E Provavelmente ia dar certo Quem deu certo Foi o Nubank aí Mas É assim mesmo Beleza Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreva no canal aí É fácil de fazer pessoal Ó Vou entrar no site aqui Do 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 Vamos lá Do Aqui pessoal Quero um cartão Aqui vocês vão completar Tudo Isso aqui E caso você Quando completar isso aqui Ele vão Ele tem 15 dias Pra avaliar seu nome E Em seguida pessoal Ele Ele manda um e-mail Pra você aí Dizendo que você foi aprovado Não Se caso você for aprovado Você Vai preencher Outro Outra coisa Que é Endereço Sua renda Vai pedir foto Selfie sua Vai pedir Numeração da identidade Essas coisas Tudo Na perfeita segurança Pessoal Tudo pelo aplicativo deles aí É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Que Deus abençoe a família de vocês Que Deus abençoe vocês E Fique com mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado E Fui Fique com mais um vídeo Obrigado.